Do Aço procura por quatro adolescentes suspeitos de homicídio. Eles teriam atirado e matado um jovem de 16 anos. O crime foi durante uma partida de futebol no estádio da cidade. Tiro cantando e o pessoal pulando alambrado. O crime aconteceu por volta de nove da noite durante uma partida de futebol no estádio Manuel Carreira, em Ipaba. Dois adolescentes foram baleados. Testemunhas contaram à polícia que Suetan Rodrigues Cunha, de 16 anos, estava dentro do campo assistindo a partida, perto da portaria, quando dois suspeitos chegaram de bicicleta e atiraram na direção dele. Suetan foi atingido com um tiro no peito, foi socorrido por uma ambulância, mas morreu no hospital Márcio Cunha, em Ipatinga. Um outro adolescente, de 15 anos, foi atingido no braço e não corre risco de morte. Segundo a polícia, os suspeitos do crime também são adolescentes. A motivação está sendo investigada, mas de acordo com testemunhas, a vítima tinha uma rixa com um dos suspeitos.